Fortalecimento do Poder Judiciário e da Magistratura, luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, defesa dos direitos humanos. Estes são apenas alguns dos objetivos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que a partir deste mês passa a ser gerenciada por uma nova diretoria. As expectativas de quem faz parte da associação ou acompanha o trabalho desenvolvido pela JUF para os próximos dois anos são muito positivas. Para o novo presidente da entidade, o Judiciário tem uma importância fundamental na vida dos brasileiros e promover mudanças significativas no país. Como um todo, é uma meta que será perseguida com afinco pelo Juiz Federal Fernando Mendes durante o tempo em que estará à frente da JUF. Veja só. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, tem mais de 2 mil associados pelo país. A entidade defende a valorização da magistratura federal com um poder judiciário forte e independente. Além de juízes federais de primeira e de segunda instâncias, ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal também fazem parte da associação. E eles compareceram para prestigiar o novo presidente durante a cerimônia de posse em Brasil. Acho que toda nova gestão põe uma perspectiva de aperfeiçoamento da instituição, de busca de uma melhor concordância com as demandas não apenas do poder judiciário, mas principalmente dos cidadãos em relação aos juízes. Juízes federais cumprem um papel da maior importância, como os juízes em geral, e eu espero muito que essa diretoria possa dar cobre exatamente a isso. A JUF tem um papel nacional muito grande perante a magistratura federal, obviamente, mas como uma entidade que representa os anseios da magistratura e sabe organizar bem planos de metas que podem colaborar efetivamente para uma prestação judicial mais cedra e eficiente. Valorizar a carreira e defender as prerrogativas da magistratura federal também estão entre os objetivos da JUF, que trata das questões institucionais da categoria. Mas o trabalho desenvolvido pela instituição vai muito além disso. A associação representa os magistrados em âmbito internacional e aproxima juízes e ministros que trabalham juntos pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. E foi essa união de forças que se viu na posse do novo presidente da entidade. Primeiro que é sempre uma festa democrática, a renovação no poder. Mas o que eu acho, sobretudo, é que as instituições de classe, como a JUF, desempenham hoje um papel muito importante na vida brasileira, de participação da sociedade civil, de monitoramento de políticas públicas. Evidentemente existem as reivindicações corporativas, mas eu acho que há também um papel institucional muito relevante a ser desempenhado. O Brasil está precisando das suas melhores cabeças e algumas delas estão na magistratura. A JUF é uma associação muito importante, não só porque ela defende as prerrogativas dos juízes federais, mas porque é uma associação que canaliza a voz de servidores públicos que estão preocupados com o futuro do país, com a realização da justiça. Então, os seus objetivos transcendem os interesses específicos dos associados. Eu sou grande entusiasta da associação, fui diretora nos anos 90, e sempre que posso procuro prestigiar todos os eventos de que a JUF é promovente ou participante. A cerimônia reuniu associados de todas as regiões do Brasil, além de ministros de tribunais superiores. E é boa a expectativa sobre o trabalho da nova diretoria da JUF. Nós podemos esperar uma atuação muito correta, muito efetiva, com diálogo nas instituições, com diálogo entre os poderes e com diálogo na sua base. Então, o nosso desejo ao doutor Fernando é de uma grande gestão, junto com a diretoria eleita que hoje toma posse. Essa renovação é importante. O doutor Fernando Mendes, embora esteja chegando agora, mas já é experiente, já foi presidente da associação regional, já esteve na diretoria da própria JUF. Então, com certeza, ele vai dar continuidade ao trabalho do Roberto, que também foi muito bom, dar essa continuidade ao trabalho e representar muito bem todos os magistrados federais. A importância que o Poder Judiciário tem na busca de um país mais justo também foi lembrada pelo novo presidente da associação. Não há possibilidade de avançarmos em nosso estágio civilizatório sem a presença de instituições fortes, sem o respeito ao devido processo legal e sem a garantia da segurança jurídica. Mas, para isso, é preciso uma magistratura forte e respeitada. A valorização e a independência da magistratura são objetivos principais que buscaremos a nossa gestão e os associados da JUF alcançar, implementar e garantir nos próximos dois anos da nossa administração. A posse da nova diretoria da JUF é só mais uma largada em busca desse desafio. Sempre a JUF se destacou pela defesa das prerrogativas da magistratura, mas muito mais do que isso, é pela defesa do fortalecimento do ordenamento jurídico, para que o Judiciário possa atuar em prol da sociedade. E eu tenho absoluta certeza que a nova diretoria, capitaneada pelo juiz Fernando Mendes, vai continuar esse belíssimo trabalho que já vinha sendo realizado e vai somar agora as características pessoais de cada um num momento difícil para o país. E exatamente por ser um momento difícil para o país, é importante o fortalecimento do Poder Judiciário. E esse fortalecimento passa pela boa atuação das associações, entre elas a JUF. A esperança é que Fernando Mendes e toda a sua equipe traga exatamente esse conceito de reivindicação, de efetividade, mas também não esquecendo de que a Constituição brasileira prevê em seu preâmbulo e no artigo 3º o reconhecimento de valores da liberdade, da igualdade e de uma sociedade fraterna e solidária. Eu gosto de dizer que o Poder Judiciário se assenta em duas colunas importantes. A primeira é a coluna institucional, que são os tribunais e os juízes. E a segunda coluna é a coluna associativa. E o Judiciário só é forte se as duas colunas forem fortes e sólidas. Eu penso que o Fernando representa esta segunda coluna, que é a coluna associativa, com muito brilho, porque ele tem uma grande experiência, seja profissional, seja associativa. Ele vem da Associação Paulista, dos juízes federais, em que ele desempenhou um papel relevantíssimo, e, independentemente disso, ele sempre esteve presente em todas as causas relevantes da magistratura. E a JUF é a frente, juntamente com as outras associações, a MB e a Namata. Para Fernando Mendes, orientar a sociedade também é papel do Judiciário. O Judiciário tem de ser o GPS da sociedade brasileira, dando a orientação necessária para que se alcance o seu desenvolvimento político, econômico e social. Uma espécie de bússola que indica o caminho da institucionalidade e da segurança jurídica, impedindo que rotas alternativas ao cumprimento da Constituição Federal, que neste ano completa 30 anos, sejam tomadas, evitando estradas sinuosas, esburacadas ou precipícios. Muito obrigado.